Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos um período de festas importantes na vida da igreja E sabemos que o que nós celebramos na liturgia Vai dando ritmo a nossa vida cristã Depois de vivermos por 50 dias o tempo pascal Tivemos a alegria de no domingo que passou, anteontem Celebrar a Santíssima Trindade Daqui a alguns dias celebraremos a festa do Sagrado Coração de Jesus É um jeito que a igreja tem de ecoar tudo aquilo que foi compreendido e vivido no mistério pascal Como depois de amanhã nós celebraremos a festa, a grande solenidade de Corpus Christi Eu tenho a alegria de dizer que nós tomaremos estes dois programas Conversa com o meu povo, terça e quinta-feira Para falar sobre a beleza do mistério da Eucaristia Eu quis buscar na última encíclica do Beato Papa João Paulo II Chamada Eclésia de Eucaristia A Igreja vive da Eucaristia Alguns pontos de reflexão que quero apresentar-lhe Com muita satisfação, com muita alegria Nesse sentido de aprofundamento da nossa fé Jesus prometeu ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos Onde se encontra o Senhor Jesus Cristo? Onde Ele está presente? Ele está presente na comunidade reunida que diz Ele estar no meio de nós Está presente em cada irmão Porque dizemos que tudo que fazemos ao menor dos irmãos é a Ele que fazemos Está presente em sua palavra Jesus se manifesta na ação da igreja Quando o Papa e os bispos se expressam Reconhecemos a presença dEle Ele está no mais íntimo de cada um de nós Quando naquele recesso do nosso coração O Senhor se faz presente E presente mesmo com a sua graça Não é uma brincadeira, não é um fazer de contas E o Senhor está De forma especial Naquela manifestação mais intensa da sua presença Em corpo, sangue, alma e divindade Na Sagrada Eucaristia Eucaristia É presença de Cristo Eucaristia é comunhão Relacionamento entre os irmãos Eucaristia É renovação do sacrifício de Cristo O grande João Paulo II Diz palavras de fogo Palavras preciosas A igreja vive da Eucaristia Aqui está a síntese Do próprio núcleo do mistério da igreja O concílio Vaticano II Do qual celebramos o cinquentenário De abertura durante este ano Afirmou que o sacrifício eucarístico É a fonte e o centro de toda a vida cristã Na Santíssima Eucaristia Está todo o tesouro espiritual da igreja E o tesouro espiritual da igreja É o próprio Cristo A nossa Páscoa O pão vivo Que dá aos homens a vida Mediante a sua carne vivificada E vivificadora pelo Espírito Santo Daí que a igreja volte continuamente O seu olhar para o Senhor Presente no sacramento do altar Onde encontra a grande manifestação Do seu imenso amor Os apóstolos Tomaram parte da última ceia Eu tive a alegria de algumas vezes na minha vida Visitar o cenáculo O lugar que a tradição localizou O evento da última ceia Lugar que provavelmente também Os apóstolos estavam reunidos Quando houve a efusão do Espírito Santo No Pentecostes Aquele lugar tornou-se um ponto de referência Importante para nosso Senhor E para os seus apóstolos Será que esses apóstolos Que participaram daquele mistério Conseguiram entender totalmente O significado das palavras de Cristo? Talvez não As suas palavras seriam esclarecidas Somente no final daquele trido pascal Aquele período de tempo Que vai de Quinta-feira santa à tarde Até o domingo de Páscoa Naqueles dias Está contido o mistério da Páscoa E dentro desse mistério da Páscoa Está também o mistério Eucarístico de Jesus Da Páscoa de Cristo Nasce a igreja Por isso A Eucaristia Que é o sacramento do mistério pascal de Cristo Passar da morte à vida Está colocada No centro da vida da igreja Quando os atos apóstolos afirmam Que os primeiros discípulos Estavam presentes Assiduamente No ensinamento dos apóstolos A comunhão fraterna Nas orações E a fração do pão Foi o primeiro nome da Eucaristia Ali A igreja Começou a se reunir A igreja encontrou A sua fonte Dois mil anos depois Continuamos a realizar Aquela mesma coisa A igreja foi fiel Quando Jesus disse Fazer isto Em minha memória A igreja nunca deixou De celebrar A Eucaristia E assim Quando nós participamos Da Santa Missa Os nossos olhos Se voltam Para o mistério De Cristo Para aquilo que aconteceu Naqueles três dias De quinta-feira Tarde e noite Até o domingo Da ressurreição A instituição da Eucaristia Na quinta-feira Santa Na última ceia Última ceia Primeira missa O que Jesus fez? Antecipou No sacramento Que instituía O que iria acontecer Com ele De morrer E ressuscitar Jesus sai Jesus sai do cenáculo Desce com os discípulos Atravessa A torrente Do Cedron Chega Ao Horto Das Oliveiras Ali sabemos Que ele é Traído Por Judas Ele é preso Sentiu Antes de ser preso Aquela agonia Mortal Suou sangue Interessante O sangue Que pouco antes Ele tinha entregue A igreja Como vinho de salvação No sacrifício Eucarístico Começava a ser derramado A efusão Do sangue Deveria Completar-se No alto Do calvário E isso se torna O instrumento Da nossa redenção Cristo Vindo como O sumo sacerdote Dos bens futuros Como ensina A carta aos hebreus Entrou uma só vez No santo dos santos Com seu próprio sangue Obtendo para todos nós Uma redenção Eterna Na Eucaristia Está presente A hora da nossa redenção Jesus Não foge Ao ver Que chegava a sua hora Por causa disso Por causa da salvação Ele chegou Aquela essa hora Ele quer que os discípulos Lhe façam companhia Mas ele vai experimentar A solidão E o abandono Aos pés da cruz Estará apenas João Ao lado de Maria E de algumas Piedosas mulheres A agonia Do Getizemani Foi O prelúdio Da agonia Da cruz Na sexta-feira santa A hora santa A hora da redenção Do mundo Quando se celebrava A Eucaristia Na basílica Do santo sepulcro Em Jerusalém Quando alguém celebra Neste lugar Eu tive a alegria De celebrar Nessa basílica Do santo sepulcro Algumas vezes Parece que a gente Volta Aquela hora De Jesus A hora da cruz E a hora da ressurreição Até aquele lugar E aquela hora O nosso coração Se deixa Transportar Quando a gente celebra A Eucaristia E cada missa Em qualquer lugar Do mundo A celebração Mais solene Até aquela celebração Mais simples Que se realiza Ali está presente Esta hora Da redenção E Jesus Jesus foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos E ressuscitou Ao terceiro dia Eis o lenho Da cruz Do qual esteve Suspenso O salvador Do mundo Vinde Adoremos É o convite Que a igreja faz A todos E quando voltar Novamente a cantar Já no tempo Pascal A igreja vai dizer Ressuscitou Do sepulcro O Senhor Que é por nós Esteve pregado No madeiro Aleluia A Santa Missa É a presença Sacramental E real Do mistério Pascal De nosso Senhor Jesus Cristo É dali Deste mistério Celebrado Naquele coração Da nossa redenção De quinta-feira santa Até o domingo Da ressurreição É este mistério Antecipado Por Jesus Na última ceia Que está presente Em cada missa Que nós celebramos A Eucaristia Não é uma organização Simplesmente De um culto religioso De uma oração A Eucaristia É presença Verdadeira Deste único Sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Dá para entender A seriedade A dedicação A veneração E mais do que tudo A adoração Com que nós Nos aproximamos Da Eucaristia Deus nos dê a graça De nos prepararmos Bem Porque depois de amanhã Celebraremos A solenidade De Corpus Christi E assim Nós queremos Participar juntos Deste grande mistério E cada vez mais Nós estamos Nós estamos contentes E todas E todas aquelas E todas aquelas pessoas Que entraram em contato Comigo Eu procuro Nesses dias Responder Quando alguém Mandou um cartão Mas Foram muito Mais Os cumprimentos Os abraços E tenha certeza As orações Do povo de Deus Eu quero agradecer Quero louvar a Deus Por isso Em várias missas Celebradas Durante O último final De semana Eu pedi Ao povo de Deus Um presente Não para mim Um presente Para a igreja E durante esses dias Eu já encontrei Um senhor que veio A fundação Nazaré De comunicação E me disse Eu fiquei sensibilizado Com o apelo Do senhor Eu quero ampliar Este apelo O presente Que eu quero É a sua Colaboração A sua ajuda Para a manutenção Dos meios De comunicação Da nossa Arquidiocese Através Da fundação Nazaré De comunicação Nós queremos Multiplicar O número De pessoas Que colaboram Conosco Através Do que chamamos Família Nazaré E este é o meu apelo Se você já Colabora conosco Na família Nazaré Mantenha em dia A sua contribuição Se alguma coisa Aconteceu Que você ficou atrasado Aquele boleto Que chega Todos os meses A sua casa Com uma carta Que lhe mando Então eu peço Então eu peço a você Que atualize E se possível Tenha certeza De que as pessoas Que tiverem Essa disposição No coração Será efetivamente Possível Fazer isso Que as pessoas Aumentem a sua Contribuição Mas eu sei Mas eu sei Que muitas pessoas Que me acompanham Agora Estão colhendo Esta oportunidade Para começar A colaborar Conosco Sim Nós passamos Por momentos Assim Muito delicados Muito difíceis Porque os nossos Custos de manutenção Dos sistemas De comunicação Aumentaram muito A aquisição De equipamentos Tantas despesas Que tivemos Despesas Obrigatórias Que nos Levam realmente A fazer Este novo apelo Eu tenho a certeza De que se você Que me acolhe Agora Em sua casa Tomar consciência Tiver a coragem De abrir um pouco O seu coração Suas mãos Seu bolso Para colaborar Conosco Eu agradeço A Deus E vi nesse Senhor Que encontrei Na Fundação Nazaré Na segunda-feira Eu disse Posso pedir A muito mais pessoas E essas pessoas Porque se nós Tivéssemos Um grupo grande Maior ainda De colaboradores E saiba que Uma boa parte Da manutenção Dos nossos Meios de comunicação Vem exatamente Das pessoas Que fazem parte Da família Nazaré Hoje Se nós Duplicarmos O número De colaboradores Na família de Nazaré Nós praticamente Resolvemos Os nossos Problemas principais De manutenção Dos meios De comunicação Só que isso Está em suas mãos Na abertura Do seu coração Na sua disponibilidade Para colaborar Conosco E você Vê sempre Nos meus programas As indicações Que nós colocamos Para você Telefonar Para mandar Um e-mail E quando você Telefona Você pode ter A certeza De que nós Entraremos em contato Com você E todas as Explicações Necessárias Serão dadas Além do fato De que Todas As semanas Quando o nosso Jornal Voz de Nazaré É enviado E chega As paróquias Ali você Vai encontrar Na página Onde está O artigo Que eu escrevo Para você Toda semana Ali estão As indicações Para você Colaborar Com a família Nazaré Sendo então Um evangelizador Uma evangelizadora Contribuindo conosco Para que a Boa Nova do Evangelho Chegue a todas As pessoas Eu gosto de dizer Que não tenho Receio De pedir Não vou pedir Para mim Mas para a igreja Para o serviço Do reino de Deus Eu pedirei Milhares de vezes Até que Se abra O seu coração Primeiro eu peço A Deus Para que esse coração Se abra E depois eu peço A você que expresse A sua generosidade O seu carinho Com a igreja Colaborando Então eu quero A partir de agora Uma chuva De telefonemas Na Fundação Nazaré De comunicação Com o telefone Que você vê No nosso vídeo Para que você Comece a colaborar Conosco Comece a ajudar A fim de que a gente O pagamento O pagamento Das nossas despesas E manutenção Dos nossos meios De comunicação É o que eu desejo E amplio O pedido que fiz Em vários lugares Nesses dias Dizendo a você Dizendo a você A necessidade Que temos De encontrar Essa colaboração Essa participação Perguntas que as pessoas Nos enviaram A primeira pergunta Que quero responder É de Sérgio Carvalho Da Cidade Nova 5 Que me motivou A reflexão Que fiz Na primeira parte Do programa Como a Arquidiocese Planejou A festa De Corpus Christi Como entender O corpo de Deus Ano passado Nós fizemos A posição De Corpus Christi Num lugar só Arquidiocese toda Neste ano Nós faremos Corpus Christi Depois de amanhã Nas seis regiões Episcopais Na parte da manhã Da quinta-feira Eu farei A celebração Da Santa Missa Às sete horas Na catedral Depois a procissão Que vai até A paróquia da Trindade Na mesma manhã Dom Teodoro Fará a celebração De Corpus Christi Na Orla de Coraci Com a região São João Batista Também na parte Da manhã Dom Vicente Aí na Cidade Nova Celebrará A Santa Missa De Corpus Christi Para a região Episcopal São Vicente de Paulo Na parte da tarde Dom Vicente Eu celebrarei a Santa Missa Na igreja do Menino Deus Para a região Menino Deus Em Marituba Todas as paróquias reunidas Como os outros casos também E ali faremos a Aposição Eucarística Ano passado Todos juntos Este ano Este ano Nas regiões No ano De 2014 Nós faremos a celebração Nas paróquias Depois Oportunamente Decidiremos Como fazer No ano de 2015 Porque vai ser o ano Que precede A nossa celebração Do Congresso Eucarístico Nacional Que vai ocorrer em Belém De 15 a 21 de agosto Do ano de 2016 Corpo de Cristo Como entender Eu penso Sérgio Se ouviu A primeira parte Do nosso programa Certamente Muita coisa Se esclareceu Mas Eu retomo Algo que para mim É quase como um refrão Eucaristia É presença Do sacrifício De Cristo Eucaristia É comunhão Todos nós Que comemos Este pão Nos tornamos Um só corpo Com Cristo Explicação de São Paulo Eucaristia É presença Presença real De nosso Senhor Jesus Cristo Na celebração De Corpus Christi Se faz presente A Eucaristia Que reúne Comunhão Reúne todo mundo E quando a gente comunga Nós comungamos Do corpo de Cristo E nos tornamos Um corpo só com Ele Eucaristia Presença Do sacrifício Renovação Do único Sacrifício De Cristo Na sua morte E na sua ressurreição E celebraremos A Eucaristia Presença Por isso No dia de Corpus Christi Depois de celebrar A Santa Missa Fazemos uma Procissão Com o Santíssimo Sacramento Jesus Cristo Jesus Cristo Está presente Em corpo, sangue Alma e divindade Ele nos é dado Em comunhão E Ele é presença E diante da Eucaristia Nós adoramos Agradecemos Dovamos Porque não é um fazer De contas Mas é presença real De nosso Senhor Jesus Cristo É por isso Que nós celebramos Corpus Christi E neste ano Como eu expliquei Vamos celebrar Nestas várias regiões Episcopais Da nossa Arquidiocese O Júnior Franco Do bairro Sacramenta Fez uma pergunta Que corresponde A uma notícia Que correu por aí Li no noticiário Que o Papa Francisco Fez um exorcismo Na Praça de São Pedro Isso é verdade? Veja Não nos consta Que o Papa Tenha feito um exorcismo O Santo Padre Deu uma bênção Para uma pessoa Que certamente Teve uma reação Emocional Naquele momento Mas não houve Qualquer informação De que o Santo Padre Tenha feito Naquele momento Um exorcismo É claro Que tudo aquilo Que se faz De oração De bênção Todo o bem Que nós fazemos Já é E sabe A melhor forma De exorcismo E se o Santo Padre Em alguma ocasião Fizer algum exorcismo Como um bispo Ou um sacerdote Exorcista Devidamente autorizado Deve fazer Sempre Segundo a perspectiva Da igreja Normalmente Não se faz Um exorcismo Em praça pública O exorcismo É feito Com a necessária Reserva Também Para a questão Da dignidade Das pessoas Mas isso pode acontecer Em momento Em que você Tem uma oração Uma bênção E as pessoas Por algumas circunstâncias Podem ter reações Emocionais Como parece ser o caso Mas certamente Se foi Nessa direção Alguma informação A igreja Vai oferecer Para que nós Não fiquemos Nestas notícias Muitas vezes Superficiais Que podem correr Pelo mundo afora Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém